Tom Jobim tem a partir de agora uma estátua no Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa homenageou desta forma o autor de Garota de Ipanema, uma das canções mais famosas no mundo inteiro. A praia de Ipanema foi o local escolhido para imortalizar António Carlos Jobim, desaparecido há 20 anos, o que agradou bastante ao seu filho. Acho que ficou num lugar bonito e quem passeia pela orla vai passar por ele, depois vai ver o Caymmi, depois vai ver o Drummond. Enfim, ele ficou perto da turma dele. A parceria com Vinícius de Moraes foi bastante frutuosa. Juntamente com João Gilberto inventaram a bossa nova e deram a conhecer ao mundo a música brasileira. Quando a gente vai retratar alguém em escultura, esse é alguém que tem que ter, você tem que saber como é que ele senta, como é que ele anda, como é que ele fala, quais são os gestos, as expressões. Então fiz uma pesquisa e dei com ele e o Vinícius andando no Cerrado, na inauguração de Brasília, que é uma foto até conhecida. Tom Jobim compôs centenas de canções e gravou mais de 50 discos. Chega de Saudade, Desafinado e Águas de Março são alguns dos títulos mais populares deste gênio musical. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Moraes Amém. Amém.